Todas as contas estão disponíveis a qualquer tempo, aí isso se deu para todos os sócios. E isso é feito como? Ele tem o cotista, o investidor, ele tem um acesso direto lá no site, tem um acesso restrito? Como é que funciona isso na maioria dos casos, Félio? Geralmente a gente disponibiliza pelo site, pelo site o cotista vai ter acesso aos boletos, pagamentos e balancete mensal e também enviamos por e-mail esse balancete gerencial, que é um resumo do balancete contábil.